Irmãos e irmãs da paróquia Sagrado Coração de Jesus, ao fim das missas do domingo, 8 de março de 2020, nós recebemos o material de catequese sobre a segunda semana da quaresma. O material é para nós refletirmos com nossa família, com nossos irmãos em Cristo. Então, vamos fazer a leitura para vocês da segunda semana da quaresma. Nós vamos refletir sobre o verbo revestir. O Evangelho do segundo domingo coloca-nos diante da cena da transfiguração de Jesus, onde se nos oferece o protótipo do nosso destino pascal de transformação e de vida. Apresenta-se aqui o batismo como o sacramento da fé e da filiação divina. A simbologia das vestes brancas, lida em perspectiva batismal, recorda-nos que, pelo batismo, somos revestidos de Cristo, conforme está na Carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 27. Desde o início da quaresma, somos desafiados, não tanto a rasgar as nossas vestes, como está na profecia de Joel, capítulo 2, versículo 13, mas os corações. De fato, acontece, muitas vezes, que apenas mudamos de vestes, mudamos a roupagem exterior, mas continuamos a ser e a viver como antes, como disse o Papa Francisco no discurso à Cúria Romana, em 21 de dezembro de 2019. A palavra da primeira semana foi renunciar. Agora, na segunda semana da quaresma, a palavra-chave é revestir. Sugestões Batismais O Evangelho da Transfiguração, ao revelar-nos Jesus, revestido de vestes brancas, cheio de luz, oferece-nos a possibilidade de recordar e reviver o rito batismal da imposição da veste branca para os já batizados, e para os que serão, este é o domingo, e esta é a segunda semana da quaresma, para saborearmos a beleza e a dignidade de filhos de Deus. Peçamos ao Senhor que nos leve, ou melhor, que nos lave do pecado. É, precisamos nos lavar do pecado, e que Ele, o Senhor Deus, nos deixe revestir com a veste branca do nosso batismo. Sugestões práticas Nesta segunda semana da quaresma, saibamos oferecer companhia a Deus na oração prolongada e companhia aos outros numa visita mais demorada. A cena da tenda, onde se dá a transfiguração, pode fazer-nos ir ao encontro dos sem-teto, ou das pessoas que vivem sozinhas. Então, a fonte desse material é a Diocese Porto. Manual da Campanha da Fraternidade 2020, Fraternidade e Vida, Dom e Compromisso. Bem, no domingo também recebemos algumas notícias e avisos da paróquia Sagrado Coração de Jesus. No dia 26 de março, quinta-feira, será realizado o jantar beneficente em prol da revitalização da catedral. Os convites são limitados, e para adquirir o seu, procure a Secretaria Paroquial. Vamos juntos tornar a nossa catedral ainda mais bonita. O processo de revitalização da Catedral Sagrado Coração de Jesus caminha a passos largos. Estamos todos empenhados nesta missão. No mês passado, foi feita a Campanha do Cimento, que foi um sucesso. A paróquia agradece a todos que participam. Neste mês de março, será feita a Campanha pelo Material Elétrico. Todos podem fazer a sua doação para iluminar a catedral. Onde você acenderá a sua luz na Casa do Senhor? Doe no plantão da revitalização após as missas, na Secretaria Paroquial ou direto na conta da obra. A conta é Banestes Agência 0117, conta corrente 7.222.904. Todos podem participar. Bem, são informações importantes que nós passamos. E tem uma outra informação também. É que a Diocese de Colatina lança um novo canal de evangelização. A Rádio Web Diocese de Colatina. Para ouvir, basta acessar o portal diocesedecolatina.org.br ou o aplicativo da Diocese. Informações importantes e também tivemos a Catequese da segunda semana da Quaresma. Vamos refletir com a palavra-chave REVESTIR. Vamos pensar na veste branca do nosso batismo. Vamos recordar e reviver o rito batismal da imposição da veste branca. Shalom Adonai, a paz de Cristo Jesus para todos. Shalom Adonai é uma expressão hebraica. El Shaddai, Deus Onipotente, Deus Todo-Poderoso. Ele há de prover. Acredite, creia. No tempo dele, no Kairós, ele vai prover. E do dialeto de Jesus, o aramaico, Maranatá, vem Senhor. Expressão dita por São Paulo. Vinde, Senhor Jesus. Maranatá. O acento na última sílaba, como dizem os doutores da igreja. Maranatá. Vinde, Senhor Jesus. Nessa segunda vinda de Jesus, nós seremos glorificados. É a nossa esperança. Para isso, temos que nos arrepender de nossos pecados. Pedir perdão. Estar preparados para essa segunda vinda de Cristo Jesus. Temos que acreditar que Ele é Deus no mistério da Santíssima Trindade. A Santíssima Trindade. E são três pessoas numa só. Formando uma única divindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. É um mistério. Não queiramos compreender Deus. Tenhamos fé. Acreditemos nele. Em tudo isso que Ele nos deu. Shalom. A paz de Cristo Jesus. Para você que acessa o blog reporterpaulomaciel.blogspot.com facebook.com.br Paulo Maciel da Rádio canal no Youtube Paulo Roberto Maciel A paz. A paz. A paz. Vamos lá.